Acidentes por serpentes continuam em alta no município de Monte Alegre. Esses acidentes acontecem tanto na zona urbana quanto na zona rural. Até no dia de hoje nós já tivemos no município 117 acidentes por animais peçonhentos. Sendo que está em primeiro lugar são os acidentes por serpentes. Então nós já tivemos 64 acidentes por serpentes. E essas 64 pessoas que foram acometidas por picadas de serpentes, elas deram entrada no pronto-socorro municipal onde elas foram atendidas. E lá já foi administrado os soros antivenenos e essas pessoas ficaram internadas. Apesar da grande incidência de acidentes por serpentes, apenas uma pessoa evoluiu a óbito nesses oito meses. Então dessas 64 pessoas nós tivemos um que foi a óbito. Então é importante as pessoas sempre terem os cuidados, porque a maioria dos acidentes são ocorridos no membro inferior, no pé. Geralmente por quê? Porque as pessoas não estavam com a sua bota. Então a bota protege muito as pessoas das picadas de serpentes, assim como de escorpiões. Então você que vai para a zona rural, que vai fazer um trabalho no campo, então você deve ir pelo menos com a sua bota, porque às vezes as serpentes estão lá pelo caminho, onde aquela pessoa vai passando, e a maioria ele só está esperando lá a pessoa passar para dar um bote. Então a maioria dos acidentes ocorre assim. Como ocorreu com o senhor que foi a óbito, ele pisou em cima da serpente, essa serpente picou no pé dele, e esse senhor veio a óbito. Então é importante todos esses cuidados. Na zona urbana já aconteceu de serem encontradas essas serpentes dentro da própria residência. De janeiro até agosto já foram notificados 64 casos de acidentes por serpente. Nós tivemos uma senhora aqui na localidade do Jurunduba. Estávamos fazendo uma ação e ela relatou que a máquina de lavar roupa dela sempre fica fora da casa. E ela foi pegar a máquina para lavar e tinha uma jararaca debaixo da máquina de lavar roupa. Outro dia uma senhora disse que as panelas dela ficam numa área externa da casa. E ela foi pegar a panela e tinha uma jararaca dentro da panela. Então todos esses cuidados são necessários para evitar acidentes. Segundo Nelipe Metel, a identificação do animal é importante também para já saber qual soro deve ser usado de imediato. Desses 64 acidentes, só um foi por surucucu. Então a maioria, quase que 99% dos acidentes que ocorrem no nosso município são pelo gênero das jararacas. Então é importante também quando a pessoa for acometida por um acidente, que verifique bem essa espécie, verifique as características desse animal peçonhento. Porque tem pessoas que às vezes, elas confundem. Ah, elas dizem, não foi uma surucucu. Geralmente a surucucu é uma cobra maior, uma peçonhenta bem maior. O diferencial dela é na cauda. A cauda dela é meio oriçada, por isso que ela é chamada por muitos de pico de jaca, porque a cauda dela, ela parece um oriço igual a da jaca. Então por isso que ela é conhecida como pica de jaca. Já a jararaca, ela apresenta aquela cauda lisa. Ela tem um tipo um dente bem no final da cauda. Então é importante também verificar essas características desses animais.